O Parlamento Nacional autoriza o estado de emergência durante o ano de nós. O Parlamento Nacional for autorização para o governo que suspende o direito de liberdade e reconcissão no ato de medidas excepcionais que o governo vai permitir. O governo vai lutar contra a calamidade pública mundial com o coronavírus que o governo vai fazer com a Covid-19. O governo vai lutar contra o sucesso e que precisa mudar o comportamento que o governo não limita a liberdade. Não é, mas não é, mas não é, mas não é, mas não é. Se ele conseguir manter o inimigo, ele conseguirá. A saída muda durante o estado de emergência. O governo vai lutar contra a calamidade e a nação, mas também mantém autorização para a permanência na FATN que o governo vai lutar contra a calamidade e a nação. Controlo sanitário obrigatório e a fronteira Cira. Quarantena obrigatória durante o lorão de São Luís, nosっていうcham valorização para um sindicato da jurisprudência. Quarantena voluntária, duas ou um, podemos levar o serviço. Isolamento obrigatório, podemos ser infetados por coronavírus. Podemos saber um número de pessoas no Hadocan Metro Ida, Rússia e Macelo. Bando o Reunião com a Manifestação Sira, com o Ema Liúna em Lima. Bando o evento religioso, social, cultural e desportivo, no Bialibur Ema. Bando o Ema Halibur em Senulo da Ida, e a funeral, e a cerimônia tradicional. Suspende a circulação de transporte público coletivo passageiros nian, biscoce, microlete, no táxi Sira, mas bem, continuando a falta de transporte para a mercadorias no bens alimentares que a ha-ha importado. Obrigatório usa máscara proteção, fácil lima em Benira Atutama, no mantém distância metro Ida entre Ema Sira e a loja Laran, e o supermercado Laran, no Ia Mercado Sira. Vendedor nebelaba mais fança san, no Sira ni clientes, obrigatório hadocan distância metro Ida. Iha Administração Pública, identifica pessoal nebe precisa, atua segura o funcionamento mínimo, no atua lá o serviço com a natureza urgente. Obrigatório fácil lima, mantém distância segurança, e o Rússi hadocan metro Ida Rússi emaseluxelo, no suco a temperatura ising nian, pode verificar se ising manas careg, moloktama e refatem serviços públicos nian. Promove serviço ensino no aprendizagem Rússi do, e o Rússi usa tecnologia FON. Taca a escola Sira, no suspende sistema aulas, nebe o estudante Sira ni presença. Lá para o serviço essencial Sira turma iné, saúde no transporte urgente baima moras, segurança na proteção civil, bem no saneamento, serviço produz, transporta no fã eletricidade, controle o tráfico aéreo no marítimo, recolha lixo, licença autorização no documento Sira, inclui visto na autorização residência no permanência da Ema Rai Liu, nebe agora daudão, ela e a nação laran, continua válido na FATIN. Viva Timor-Leste! E setzt a ir ao einige aos a mısli, não tem falo que a gente tem que lembrar, prestelemento e como a filosofia no mundo senteく alonga, selecciona no Lenin da FATIN. veremos muito, mas desde que o dia dos a !! beijo do tocar,